E agora, pessoal, a gente fala de dengue, viu? Porque a dengue continua preocupando toda a nossa região. Olha, no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Rio Preto, foram confirmados quase 14.500 casos e 7 mortes desde o começo do ano. Para tentar conter o avanço da doença, o município tem intensificado o trabalho de vistoria nas casas. E aguarda aí a redução das notificações. Rio Preto unido contra o Aedes aegypti. Os agentes do mutirão realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto têm alvo certo, os criadouros do mosquito transmissor da dengue. Na hora que bate a água, com 30 minutos, nasce essa larvinha. Aí ela vai crescendo. Com sete dias, ela se torna aquele pernilongo, um mosquito do Aedes. Na casa do seu ar lindo, estava tudo certinho. Nenhum criadouro foi encontrado. Não é só importante como deve de manter limpinho. A limpeza é boa em tudo, né? Não é só nessas horas, não. Tem que manter limpinho. É bom para a gente também, né? O senhor tem medo de pegar dengue? Nossa, se nós dois nessa idade aqui pegar, nós estamos enrolados. A ação contou com 140 agentes com a expectativa de vistoriar 4.600 casas. E todo esse esforço ainda é necessário, já que o número de casos ainda é muito grande. A cidade já contabiliza 14.491 casos positivos de dengue somente este ano. Mas, de acordo com o gerente da Vigilância Ambiental, o número de casos da doença deve cair. A expectativa é de uma redução de 40% nos próximos dias. Neste momento, nós estamos inclusive aí vendo uma mudança climática, diminuição das temperaturas. Isso já desacelera o desenvolvimento da larva do Aedes. Então, tendo menos mosquito, menor transmissão. Também nós conseguimos constatar, no último levantamento do índice de infestação que foi feito em abril, comparado ao início do ano, comparado a janeiro, uma importante diminuição no número de larvas na cidade. Somando-se todos esses fatores, acreditamos que já estamos chegando, então, caminhando para o final dessa epidemia. Esse é o 12º mutirão realizado na cidade. E mesmo com a expectativa de queda nas notificações, o trabalho de combate ao mosquito continua. As formas, especialmente em forma de ovo, ela continua presente no ambiente, grudada na parede dos recipientes. Então, aqueles objetos que ficaram expostos, sendo como favoráveis à proliferação do mosquito, como sendo potenciais criadouros, muito provavelmente, neste momento, eles têm ali esses milhares, milhões de ovos grudados, só esperando, então, o período favorável que é o próximo verão.